Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Hoje também mais um vídeo que não é de atualidade, é um vídeo geral. É um vídeo para reforçar e lembrar que nesse sábado, lá na Gave, vai estar acontecendo o segundo encontro de colecionadores. Então tem muitos objetos legais. A galera que coleciona vai estar lá expondo suas camisas, jornais, objetos, ingressos antigos e tal. Vai ser bem bacana, sempre lembrando que ano passado foi gratuito, mas o evento é bem legal. A Esmufada deu aquela crescida de olho esse ano, mas é baratinho. É R$25,00, adulto, R$10,00 para crianças até 12 anos e para os sócios torcedores. E obviamente, sócios do clube entram de graça. Então todo mundo lá, eu não sei nomes aqui, mas um amigo meu que está expondo lá, disse que vai ter presença de jogadores lá, acho que o PET confirmou. Não sei, mas ele ficou de me dar mais informes até sábado e algum vídeo aí futuro, eu falo aqui de quem estará lá. Eu espero que até que eu esteja lá, estava pensando em ir lá e dar uma filmada para o canal. Vamos ver se a preguiça deixa. Mas eu não, eu estou pensando seriamente em ir lá. Podia dar uma corrida na lagoa. Não, melhor ir lá antes e depois correr na lagoa, né? É, eu estava pensando, mas aí também não dá para filmar. Bom, foda-se, enfim. Mas aí vai ter esse evento no sábado, tudo mundo lá, é legal para matar o tempo. E quem estiver no Rio, matar o tempinho aí até a final de domingo contra o Fluminense. Vai ser de 10 às 4, o preço é esse que eu falei aí. E vocês, vocês colecionam alguma coisa? Eu não coleciono nada, eu confesso assim, eu tenho um monte de ingresso aqui em casa. Eu tenho um texto sobre isso entrando na sexta-feira lá na filial literária. Eu tenho um monte de ingresso antigo aqui em casa, década de 80 e tal. Mas eu não sou um colecionador. Tem porque tem, está jogado, eu nem sei onde está. Eu só vejo quando tem mudança ou quando tem arrumação grande na casa. Geralmente mudança, que arrumação geralmente eu não ajudo muito na arrumação, né? Mas enfim, ajudo na desarrumação. Mas aí tem esses ingressos e tal, mas não posso me considerar um colecionador. Porque tem uma galera que eu conheço, tem uns amigos que colecionam camisa, né? Que eles compram absolutamente todas as camisas que saem. Mas assim, num nível tal. Compram o primeiro, o segundo, o terceiro uniforme, uniforme de goleiro, camisa, blusa que a delegação viaja e tal. Mas com aquele detalhe assim, saiu o manto do Flamengo, o modelo é tal, tipo esse que saiu. Aí digamos que por acaso lá pra abril o Flamengo feche que vai botar um outro patrocínio qualquer na manga. E tem amigos que vão e compram de novo esse novo manto, né? Teve assim, ah, teve um jogo, teve uma ação com o Unicef e tal. Então o manto era o mesmo, mas tinha um acréscimo, né? Que as crianças desenharam, escreveram ou desenharam os números ou alguma coisa assim. Foram lá e compraram também. Nem sei se isso é com o Unicef ou outra coisa. Mas enfim, então é desse nível. O pessoal guarda com cuidado e tal. Recomendo a exposição, é bem bacana. Fora isso tem objetos. Tem gente que tem, da mesma forma que eu tenho esses ingressos jogados, eu tenho os ingressos guardados mesmo com a data enfiado ali. Até a tecnologia atrapalhou um pouco, porque muitos jogos hoje em dia a gente não tem, não tem o ingresso físico, né? Porque, por exemplo, já teve jogos, essa é uma história boa, teve jogos lá, por exemplo, no estádio do Havaí, que o ingresso é o seu próprio cartão de crédito. Pra mim, beleza, a tecnologia. Mas pra quem coleciona, aí teve um jogo que a gente foi lá, um Flamengo e Havaí, que na saída, um amigo meu, já tava os portões abertos, ele tava sem blusa do Flamengo, entrou por onde tava sendo a torcida do Havaí, pra ver se não achava no chão um ingresso lá qualquer pra ele guardar e botar na coleção dele, que ele tem tudo direitinho lá, com data do jogo, quanto foi, muito bacana. Tem o Eduardo, um brother meu aqui do Rio, que ele tem um cômodo inteiro na casa dele, só com objetos do Flamengo, né? Uma coisa impressionante. Tem também umas histórias, até umas histórias que eu conto lá na versão literária do Boteco, um Alex, um brother meu que é policial, presidente Alex, um abraço, presidente Alex, que ele é policial, ele coleciona blusas e tal. E eu já vi, ele aborda a pessoa, se ele vê uma camisa que ele não tem na coleção dele, na rua, ele aborda, pergunta se a pessoa não quer vender, tenta negociar. Aí ele contou que uma vez, ele foi fazer um lanche em frente ao batalhão onde ele trabalha, e tinha um senhor com uma blusa da década de 80, que ele olhou assim e falou, pô, essa blusa é original e tal. E assim, ele ficou doido pelaquela blusa e chegou lá e abordou, né? Quando ele abordou, ele fardado, aí o senhor olhou assim com a cara e falou assim, fudeu, deu merda. Aí ele explicou, não, é porque, pô, eu trabalho aqui nesse batalhão, eu sou colecionador de blusas e tal, e pô, eu não tenho essa blusa, o senhor não quer me vender não? Aí o cara vendo que ele estava muito interessado, já deu uma valorizada, mandou um caosinho, contou uma história lá da blusa e tal, para ver se valorizava ainda mais, né? E tal, o cara deve ser da direção da esmurfada hoje em dia. E aí, enfim, acabou que por 100 pratas ele conseguiu. O cara pediu um dinheiro que ele não tinha e falou, bom, isso eu não tenho, porque eu tenho sem prata. Vai? Não vai. Aí rolou a negociação e o cara foi embora sem blusa, pegou um ônibus sem blusa. Beleza, ok. Agora vocês imaginem quem vinha de fora. Você está parado num lugar, chega um policial, tem um cara blusa do plavio, um policial à borda, daqui a pouco a blusa fica e o cara pega um ônibus sem a blusa. O pessoal deve ter achado que, deve ser assim, bom, ou o PM ali é vasco e não ficou feliz de ver um ombro negro, ou sei lá que porra que imaginar. Inclusive, esse meu amigo contou, essa também é boa, que um outro brother dele que é colecionador comprou uma vez a camisa de um mendigo. Ele passou, tinha um mendigo usando uma blusa que é muito, eu não sei, ele me falou, mas eu não vou lembrar, mas que é muito valorizada no mercado dos colecionadores, que é um mercado amplo. Quando vocês dão uma catada aí no Mercado Livre, no LX, você vê, eu cobrando os preços bem significativos por blusas e tal. E aí era uma blusa bacana e tal, e ele viu no mendigo, ele olhou, não acreditou naquilo, foi lá, negociou. Resultado, levou uma preciosidade, que eu não sei quanto custa, mas deve custar caro, por 30 reais. A bagatela de 30 reais, o cara levou a blusa do mendigo. E o que mais? Bom, então tem essas histórias, eu tenho uma história também que eu não vou revelar quem, mas essa não é uma história de colecionador, mas é uma coisa curiosa do que poderia ser um item a acrescentar na coleção. Tem um conhecido meu, que ele é até conselheiro do clube e tal, teve um evento em algum lugar, que levaram, a direção do clube, com insegurança, levou a taça do Mundial para o evento. Eu não sei que evento é, não sei quanto tempo faz isso. O fato é que no retorno, na volta, a taça do Mundial voltou no carro desse meu amigo, ele estava dirigindo. Imagina, o cara deve ficar, o cara que é colecionador, o cara teve a honra de levar a taça de volta até o clube, cercado por segurança, toda segurança e tal, mas estava no carro dele. O fato é que estava no carro dele. O cara ia ficar igual, quem é nerd aí, que gosta de Senhor dos Anéis, igual o Sméagol, né? Que é aquele ser que fica encantado e hipnotizado pelo anel em questão do livro Senhor dos Anéis, do filme, também sem maiores delongas, que o blog do cinema ainda vai sair para todos os nerds e tal. O cara ia ficar com aquele negócio assim, e assim, acho que ele virava para a casa dele o carro, sequestrava aquilo, levava, se trancava e nunca mais saia. Eu jogava a chave fora e ficava lá. My precious! My precious! Você imagina, para mim, isso é um ser mortal. Se tivesse uma possibilidade da taça do Mundial estar ao meu alcance, eu já ia ficar meio assim. Imagina o cara que é colecionador e aquilo passou por um breve momento dentro do carro dele. Deve ser sinistro. E para fechar, para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho um negócio aqui que vocês vão gostar. Olhem o que eu tenho. Olhem só. Eu até falei no vídeo anterior o que é. A grande surpresa que eu estou fazendo. Mas, de repente, quem não viu, eu tenho isso aqui. A cadeira, um assento. De uma dessas 7.500 reformas do Maracanã, que acabou dando em nada, nessa confusão toda, tem esse assento. Por muitas vezes... Agora eu parei. Eu ia ficar aqui em casa, eu ia ficar na sala. Então, o gato adora dormir aqui. Eu estava até com um pelinho de gato aqui. Ficava em pé, botava essa porra no meio da sala e ficava em pé assistindo o jogo para me sentir no clima da arquibancada. Isso é um item legal. No dia que eu peguei, assim, era o último jogo antes de fechar para uma das reformas, e tinha um monte solto. Eu falei, pô, não quero levar um negócio desse. Mas aí, cuzão que soube, você falou, sabe que eu vou preso? Aí eu peguei, tirei a blusa, botei essa porra dentro da blusa, mais ou menos assim. Vou até fazer aqui. Tem uma blusa aqui. Botei essa porra dentro da blusa e fui saindo assim com ela. Eu falei, ah, estava perguntando de como o boneco do Bob Esponja e tal. Aí colei perto de um amigo que estava assim, e botei assim embaixo, fui caminhando tenso, né? Estava pegando a coisa, estava lá largada, acho que ninguém ia nem se importar. Mas, assim, a minha sensação é que eu estava, sei lá, acabando de sair do banco central com a barra de ouro. E aí levei, pronto, cheguei em casa, fiquei e estou com isso aqui. Eu nem cogito a possibilidade de vender. Será que isso aqui vale algum dinheiro? Estou fodido de dinheiro, hein? Mas, esse é um item que, eu acredito que alguns colecionadores gostariam de ter, esse item, a cadeira de uma das muitas reformas do nosso querido Maracanã. Então, é isso. Muito obrigado pela parte de vocês. Reafirmando, sábado, na Gávea, de 10 a 4, segundo o encontro de colecionadores. Vai ter presença de alguns ex-jogadores lá, parece que o Petkovic confirmou. Não estou falando, mas parece que o Petkovic confirmou. Mas, alguns ex-jogadores vão estar lá. Um evento bacana e ajuda a matar o tempo até a final. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima.